Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje eu vou fazer dois arranjos aqui para a minha mesa. O primeiro é um vaso prateado. Eu tenho visto nas lojas de decoração uns vasos de vidro prateados que eu tenho achado muito bonitos. E aí eu fiquei pensando em como eu poderia fazer. Então eu comprei um pote de vidro, eu escolhi esse tipo aquário, mas você pode escolher como você mais gostar. E comprei um spray prata. A ideia é pintar por dentro e eu acho que ele vai ficar muito parecido com esses vasos que eu tenho visto. Eu vou primeiro passar fita crepe, cobrir por fora, para o spray não pegar por fora, é só pegar por dentro. Eu vou ter que fazer essa pintura lá fora, mas como lá fora já está escuro, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas eu vou lá, vou pintar rapidinho, vou jogar o jato de spray aqui dentro e já volto a mostrar como ficou. Pronto. Eu passei três mãos, fui bem devagar, passava assim, fui girando e passando um pouquinho de spray. E agora vamos ver como ficou. Ficou muito legal. Então agora, para ele não ficar assim tão com carinha de aquário, eu vou fazer como se fosse uma alça de couro. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar uma cinta velha usada. Aqui em casa, sempre quando o cinto estraga, ou a cinta do meu marido, ou do meu filho, eu guardo, porque eu acho que dá para fazer muita coisa legal com esse material. Então o que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço. Dar um acabamento aqui nas pontas. E para ficar igual esse, eu vou dobrar. Aí eu vou pegar um parafuso bem pequeno. Olha. Ele é bem curtinho, então ele não vai chegar nem a atravessar o couro. Na verdade, ele não é um couro mesmo, esse aqui é um couro sintético. Aí eu começo a fazer um furinho com a tesoura. Se você for girando a tesoura, ela vai furando. Para facilitar, porque só com o parafuso fica difícil. Pronto. E aí eu vou usar uma chave de fenda para me ajudar. Eu vou fazer igual, do mesmo jeito que se eu estivesse parafusando na madeira. E pronto. Carbo e glass. Para colocar no vidro, eu vou colar. Vai ser um enfeite, é claro que ninguém vai poder levantar pelas alças, é só um detalhe. Eu vou colar com essa super bonder aqui, ó. Se chama Bomberflex. Eu vou deixar com uma fita, para ela ficar bem firme. Passar mais um pouquinho aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Enquanto seca, eu vou mostrar para vocês o outro rancho. Essa semana que passou, eu fiz no blog um post sobre vasos de cactos com areia colorida. E eu fiquei encantada e fui correndo comprar. Chegando lá, eu fiquei em dúvida sobre a areia colorida. Não sabia que cor colocar aqui, as cores que tinham lá. Achei que não combinava muito, mas fica muito bonito. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Lindas, né? O meu vai ser branco. Então, eu escolhi um pote, meio baixinho. Você pode escolher como quiser, mas como é para uma mesa de jantar, e eu escolhi ele mais baixinho e mais bojudinho. Aí, eu comprei dois cactos e optei pela areia branca mesmo. E aí, é bem simples. Você vai colocar a areia no pote. Vou colocar um fundinho. Como que sujeira? Aí, você vai ajeitar o cactos da maneira que você acha que vai ficar mais bonitinho. E vai terminar de colocar até esconder o vaso. Pronto. Faltou areia. Eu comprei dois pacotinhos e foi pouco. Aí, eu tinha pedrinha branca. Aí, eu tirei a areia. Coloquei pedrinha branca embaixo. E completei com uma areia. O legal desse arranjo é você criar desenhos aqui. Eu vou fazer alguns agora. Meu vaso secou. Olha, as alcinhas ficaram aqui. E agora, eu vou colocar só uma plantinha lá dentro. Eu queria ter comprado uma aqui de abelina dona, mas encontrei essa. Achei bem delicada. E é isso. Então, muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.